Um mandado internacional, uma recompensa de 15 milhões de dólares por sua captura. Esse sim genocida, esse sim ditador, esse sim um inimigo da democracia. Senador Zequinha, qual é o sinal que o Brasil, as instituições brasileiras estão dando para a sua população quando recebe um cidadão desse, um genocida, narcotraficante, inimigo de seu povo, que passa por cima de manifestantes com tanques de guerra. Eu não estou inventando, está o Google aí, pesquise no YouTube. Passa com tanques de guerra, com tanques do seu exército, por cima de sua população. Nós temos hoje mais de 7 milhões de venezuelanos que saíram de seu país e eu tive a oportunidade de conversar com vários deles ao longo da minha vida, a maioria deles com menos 10, menos 15 quilos por estarem passando restrições alimentares. Qual é o sinal que o Brasil, que o Executivo Federal está dando para a nossa população, que nós permitimos, que nós aceitamos? E pasmem nossas forças armadas prestando continência para um ditador assassino como Nicolás Maduro. Isso me envergonha como senador, isso me envergonha como parlamentar, como cidadão brasileiro. Qual é a sinalização que nós queremos dar para o nosso povo? Que a Venezuela é logo ali? Que o Brasil vai seguir os passos desse ditador? Um caloteiro do Tesouro Nacional Brasileiro, senador Zequinha? Um assassino? Não sobra um lá se levantar a sua voz. O senhor é morto? O senhor é preso? O senhor é torturado? O senhor é estuprado? O senhor é afogado? Veja os relatos na internet, não são poucos. E um cidadão desse, sendo recebido no Palácio Presidencial da República Federativa do Brasil, o maior símbolo do maior poder, do presidencialismo, da democracia, e ele lá sendo servido como um rei, servido com pompas, sendo honrado, um homem que é desonrado, que os seus pés no nosso solo nos envergonham. E, acima de tudo, nos preocupam. Então, eu quero aqui, senador Girão, fazer couro com o senhor. Já fiz o meu voto de repúdio ao presidente da República, pelo convite e o aceite desse cidadão, desse genocida, desse antidemocrata, desse perseguidor, desse narcotraficante, no solo sagrado da República Federativa do Brasil. Nós não merecemos, nós não queremos um cidadão como esse no nosso país. E ainda se falando em moeda única, e ainda se falando de amizade, de cooperação, que cooperação de um homem que não tem amor por sua própria população, senador Girão. não tem amor, não respeita a democracia, parlamento dissolvido. E hoje, ruas de Brasília é fechada. Para chegar no Senado, eu tive que dar uma volta violenta. Ou seja, além de vir no Brasil, é recebido com toda a segurança nossas forças armadas prestando continência para um assassino. Então, senhor presidente, eu me envergonho, eu repudio, e eu quero dizer, enquanto catarinense, e tenho certeza que sou voz aqui de milhões de brasileiros, e da grande maioria dos brasileiros, que esse cidadão é persona não grata no território brasileiro. E não é isso que nós queremos do presidente Lula. Nós não queremos essas amizades. Nós não queremos essas parcerias. Nós não queremos assassinos, narcotraficantes, comandado, expedido internacional, de recompensa por seus maus feitos na sua pátria, esteja sendo recebido hoje dentro do Palácio Presidencial da República Federativa do Brasil. Eu lhe passo uma parte, senador Girão. Muito obrigado, senador Jorge Seife. Eu queria apenas dizer que assino embaixo de tudo o que o senhor falou. É uma indignação de um cidadão. Esquece o negócio de senador, isso aqui é passageiro. Nós estamos, senadores da República, é um cargo que, hoje em dia, estamos muito afastados das nossas populações por demandas que não são atendidas aqui na Casa Revisora da República. Mas o que eu queria lhe dizer é o seguinte, é uma vergonha o que está acontecendo hoje. É o dia triste. O dia do Memorial Day, lá nos Estados Unidos, onde há memória dos combatentes, onde há todo um simbolismo, o Brasil dá esse exemplo às aversas. E, olha, falta de aviso não foi. O TSE proibiu que se dissesse exatamente o que nós estamos dizendo aqui. O que nós estamos constatando aqui. Proibiu de se dizer, durante a campanha presidencial, da relação dele com Maduro, da relação dele com Ortega, ditadores sanguinários. E isso é um assinte, é um escárnio com o cidadão brasileiro, que recebe a operação acolhida, que eu falei há pouco tempo, eu trouxe alguns dados aqui. Pessoas foram humilhadas naquele país, perseguidas por essa ditadura sanguinária, repito. E o Brasil, de braços abertos, e como tem que ser, recebendo. Tem venezuelano em todos os estados brasileiros. Eles sabem o que está acontecendo lá. Jornalistas sabem o que está acontecendo lá. Muitas matérias no lixo, mostrando o que está acontecendo em Caracas, em outras regiões. E o Brasil estende um tapete literalmente vermelho por esse presidente ditador, que é procurado ter uma idade de prisão nos Estados Unidos, por tráfico de drogas. E aí, miséria e fome. O socialismo bolivariano mostra seus efeitos na Venezuela. Três quartos da população vive na miséria. Um terço está passando fome. E um detalhe, dinheiro nosso foi para lá. Dinheiro nosso foi para lá, como o senhor bem colocou. Desde 2014, quase 7 milhões de venezuelanos deixaram o país, fugiram do país. A Venezuela se tornou o primeiro país com o maior número de deslocados e refugiados do mundo, ultrapassando países em situação de guerra, como a Síria e a Ucrânia. Perseguição a opositores políticos. O regime prende e tortura quem ousa se levantar, contar contra esta situação. É o que o senhor falou. E o Lula é o defensor da democracia, dos direitos humanos? É isso mesmo? Que a gente ouviu esse tempo todo? E flerta com ditadores? Porque isso é flerte. Com o Daniel Ortega, o que ele está fazendo lá? Com as emissoras de TV? Com partidos? Com pessoas que pensam diferente? Religiosos? Entre 2016 e 2019, mais de 19 mil pessoas foram assassinadas pelo regime, por resistência à autoridade desse cara que está aqui. Hoje, no Brasil, de surpresa. As eleições na Venezuela são jogo de carta marcada. Em 2020, a Suprema Corte do país substituiu arbitrariamente as lideranças de dois partidos da oposição. A lista não termina. As vozes dissidentes são silenciadas. Lá não tem liberdade de expressão. É o que querem fazer aqui no Brasil. Censura. Esse PL da censura. Calar. A repressão aos protestos é dura. E quem critica o governo Maduro sofre retaliações. Brasil. É isso que acontece no nosso país vizinho. E o presidente Lula estende o tapete vermelho e recebe todas as honras. Esse ditador conhecido do mundo todo. Está aqui. Esse era o governo dos direitos humanos e da democracia. O poder judiciário é um braço do regime de Maduro. As cortes defendem o governo e são usadas para reprimir e silenciar os opositores. Discurso do Zezinho há pouco. A insegurança jurídica que vive no Brasil, senador Zequinha. A insegurança jurídica que vive no Brasil de uma corte que não deixou-se falar isso. Dos ditadores durante a última campanha. Foi calado. Até filme. Foi censurado previamente. O colapso da economia levou a Venezuela a uma das maiores taxas de inflação do mundo. E superou 300% no ano passado. É esse o norte do nosso presidente? E por último, quero deixar muito claro aqui, falta de aviso não foi. O TSE mandou retirar do ar por fake news as falas que citavam laços políticos entre o governo Lula e os governos de Maduro e Ortega. Agora, os vínculos políticos estão mais do que comprovados para você que duvidava. A verdade sempre vem. A verdade sempre triunfa. E não é tarde demais, não. Tudo na hora de Deus. Isso é bom a gente ter consciência do que esse governo, que recebe ditadores com todas as honras. Nesse país que é o coração do mundo, a pátria do Evangelho. A gente está vivendo isso. Mas o povo... A gente está vivendo isso.